O Jiu Jitsu Brasileiro é uma modalidade marcial desenvolvida pela família Grace no início do século XX que se tornou a forma mais difundida e praticada do Jiu Jitsu Brasileiro no mundo principalmente depois das primeiras edições dos torneios de artes marciais mista, UFC Viemos até a Academia Godói aqui de Rulim de Moura que é referência na modalidade no nosso município nós competimos em Ariquemes e quem conseguiu lutar foi para o pódio, trouxe medalhas isso só motiva aqueles que ainda estão se preparando para competir os nossos treinos são diários, todo dia tem Jiu Jitsu, Jiu Jitsu à tarde, Jiu Jitsu à noite a partir de 4 anos de idade já pode praticar Jiu Jitsu, não tem limite de idade então se você está curioso, se você nunca fez nenhuma atividade física nós convidamos para participar de uma semana de treino de experiência se você gostar, se o Jiu Jitsu for uma coisa boa para você, como tem sido para a gente venha treinar com a gente pode treinar de kimono, sem kimono se você gosta de competir, é um excelente esporte de alto rendimento se você não quiser competir, não é obrigado você pode treinar apenas para diminuir o estresse da semana é impossível alguém participar hoje de um campeonato de MMA sem ter uma base de Jiu Jitsu, a luta de chão nós herdamos essa arte dos samurais a família Grace reinventou no Brasil essa arte e depois nós exportamos para o mundo então todo grande lutador hoje do UFC entrou num tatame de Jiu Jitsu para aprender a lutar no chão e os brasileiros são os melhores no mundo até hoje nessa arte nós reinventamos a arte dos samurais e ensinamos para o mundo agora a graduação acontece a cada seis meses ou uma vez por ano isso é critério de cada professor, de cada mestre nós fazemos semestralmente a criança de quatro anos já pode vir é uma experiência divertida, lúdica, não é agressivo é um esporte de contato então é natural que aconteça às vezes algum esbarrão mas nunca uma lesão grave porque nós estamos assistindo a esses alunos eles são adequadamente acompanhados então você pode trazer o seu filho para fazer um treino ele vai brincar se ele gostar, se ele pegar gosto, é para a vida toda aqui nós prezamos pela disciplina, pela hierarquia, pelo respeito então são valores que fazem parte da formação da criança também ele não vai aprender a ser um brigão mas ele vai aprender a ter confiança em si mesmo parabéns mestre, parabéns aos seus alunos e agora aproveito e já deixo mais uma vez o pedido aí o convite para a população que queira praticar a modalidade é isso aí então você de qualquer idade, de qualquer peso seja bem-vindo para participar com a gente para aprender a arte dos samurais e para ser também um jiu-jiteiro nós estamos aqui de portas abertas para receber as pessoas e se você quiser fazer uma aula experimental uma semana de aula experimental para ver se gosta venha sem compromisso, venha para ver como é que é